Voltei aqui com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal Você que ainda não se inscreveu, está chegando agora no canal, eu peço que se inscreva-se Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário Diz assim a matéria Além de ter impedido Jair Bolsonaro de demitir Sérgio Muro O general Augusto Heleno aparece em outro trecho do livro Tormenta Da jornalista Thaís, ainda na campanha presidencial, sem saber que estava sendo gravado Ele desabafou sobre Bolsonaro O cara não sabe nada, pô, é um despreparado Abaixo o material de divulgação sobre o livro que está sendo lançado pela campanha Das letras e vídeos sobre o trabalho de Thaís Um retrato implacável do primeiro ano de Bolsonaro no poder De uma das eleições presidenciais mais popularizadas da história republicana Sai vitorioso Jair Messias Bolsonaro Ex-capitão do exército que chegou a defender publicamente a tortura Autor de não mais que dois projetos de lei aprovados ao longo de 27 anos De mandato como deputado é merecedor de apenas 3 dos 512 votos de seus pares Na última vez que tentou se eleger presidente da casa Em 2017, a partir de um rigoroso trabalho de reportagem Tormenta revela como opera o governo do 38 O presidente da república Que forças se digladiam entre as paredes do Palácio do Planalto E de que forma as crenças e os temores reais imaginários Bolsonaro e de seus filhos influenciam os rumos do país O livro traz detalhes surpreendentes sobre a crise interna de seu mandato Revelando o segredo dos generais que o cercam no Palácio Intrigas que corroem o primeiro escalão do poder E bastidores que não chegaram aos jornais Mais do que mostrar as peculiaridades e a dinâmica do governo de Jair Bolsonaro E de nos situar no calendário dos atribulados Primeiros 365 dias de sua gestão A narrativa de Thais ajuda o leitor a compreender o ano que passou E a vislumbrar o que nos aguarda Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E aí